Provavelmente se você tem uma boa relação afetiva, amorosa, de muita educação, muita repetição, muita atitude com o seu pet, ele te segue pra cima e pra baixo. Fala família, Luiz Zucro na área. E pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que os nossos pets nos seguem pra cima e pra baixo a todos os momentos praticamente. Isso porque, pessoal, existem alguns motivos que podem gerar com que esse cachorro te acompanhe pra todos os lugares que você vai. E é muito interessante essa relação se ela for uma relação muito boa, porque pode acontecer também de ser uma relação nada legal. E pessoal, antes de começar a falar um pouco mais a fundo sobre tudo isso daí, eu peço pra que vocês me acompanhem pelas redes sociais, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like, deixando seu comentário, assinando o sininho de notificações e compartilhando pra todas as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ajudar bastante também. E pessoal, lembrando sempre que eu tenho também nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio Spotify, materiais complementares a esse vídeo. Então é sempre interessante que você acompanhe todas as redes, tá pessoal? Mas então, antes de tudo, vamos falar que existe um motivo não muito legal pros nossos pets seguirem a gente. Tem aquele cachorrinho que ele é extremamente inseguro, aquele gato que também tem medo de praticamente qualquer barulho ou qualquer outro pet que você tenha na sua casa vai sentir muito receio e andar sozinho por aí. E ele vai fazer o que? Te seguir, te acompanhar pra todos os lugares, pra fazer com que ele se sinta um pouquinho melhor, um pouquinho mais confiante em poder te acompanhar pra todos os lugares. Tem até uma mosquinha me seguindo aqui agora. E esse é um dos motivos que a gente não pode deixar acontecer. Um dos pontos principais aqui do canal é ensinar você a deixar o seu pet um pouco mais seguro, mais confiante, mais ativo de uma forma positiva. Porque senão ele vai ser um cachorro extremamente inseguro mesmo. E a gente não quer nada disso. A gente não quer nem cachorro, nem gato, nem papagaio, nem nenhum animal de estimação inseguro. Fazendo com que eles sigam a gente por medo. A gente quer um animalzinho que vai seguir a gente porque ele gosta da gente, porque ele sente firmeza na gente. E por isso que é mais legal. Existe um outro motivinho também que eu particularmente não gosto muito, que é aquele cachorro, aquele gato, aquele pet como um todo que segue a gente só por conta de alimentação. Comidas principalmente. Porque assim pessoal, aquele cachorrinho, aquele gato que vai pra cima e pra baixo atrás de você. Porque sabendo que você vai sempre dar um petisco, uma bolacha, alguma coisa que não pode às vezes também, né? Que é perigoso. Não é muito bacana, não é uma relação genuína, não é uma relação real. É uma relação comprada. Então não é muito bacana isso. Então é muito mais legal que o seu pet te acompanhe. Só pelo fato de você ser um bom líder, um bom dono, um bom parceiro, um bom pai. Seja qual o nome você preferir. Então sempre procure ter uma relação muito positiva com o seu pet. Também vai existir aquele pet que vai te seguir porque não tem mais nada de interessante pra fazer na vida dele. Aquele animalzinho que não tem enriquecimento ambiental suficiente, não tem brinquedos, não tem brincadeiras, não tem atividades durante o dia. E vai te acompanhar sempre buscando alguma coisa. Tentando que você faça algo de legal com ele. Também não é uma relação muito positiva, né pessoal? É muito interessante que você possa trazer uma vida repleta de atividades bem legais pro seu cachorro, pro seu gato, pro seu papagaio, pro seu pet. E ele vai fazer com que o seu animalzinho fique muito mais saudável fisicamente e mentalmente também. E o motivo mais importante pelos quais eles nos seguem é porque eles realmente enxergam na gente uma figura de liderança. Alguém que realmente sabe o que está fazendo, sabe o que está comandando, sabe os lugares que vai, os lugares que não devem ir. Todas as ações que vão ser feitas ou não, esse é o cara que é o líder e faz com que todos os pets ao seu redor acompanhem aquela figura. Porque aí sim o seu pet vai entender que, cara, esse cara que está fazendo todas essas coisinhas legais com a gente, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. E ele sabe o que vai fazer de bom com a gente. E também vai nos prevenir das coisas ruins. Então vale muito a pena acompanhar esse cara pra onde quer que vá. Então vai no banheiro, vai na cozinha, vai na sala, vai na cama, tudo quanto é canto. E aí existe um ponto primordial, você saber colocar limites nessa relação. Porque também não é legal um cachorro que vai te seguir pra cima e pra baixo a todos os momentos, sem que você possa limitar os lugares que ele vai, a hora que ele vai também te acompanhar ou não. Então é muito legal que você conheça alguns dos comandos básicos que vocês encontram aqui no canal, lógico. E também os limites que vocês também encontram aqui no canal, certo? Se você então é um bom líder, o seu pet vai te acompanhar pra todos os cantos possíveis e imaginários. Só que tem que lembrar em ter sempre um bom limite, senão vai ser uma relação meio ruim também, tá bom? Então, galera, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar ele pros seus amigos, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra não perder nenhum dos conteúdos que eu posto, tá? E claro, me acompanhe em todas as outras redes sociais que vocês já conhecem muito bem. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, feliz 2021 pra gente e é isso, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!